E aí galera do canal aqui, tô aqui em casa aqui começando a me ouvir Agora não sei quem tá escutando o som aí, ou o som aí galera aí, mas não vai pegar o ódio Hoje eu vou fazer o que, vou almoçar, comigo chato, parado Domingo chato, parado Domingo do Maicon, apareceu o maior negócio aqui, que eu não sei nem o que é Apareceu, vou dar até aqui pra comer Deixa um beijinho aqui pra mim Ai, 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 vocês vão fazer o que Domingo? Eu não tenho nada pra fazer não, eu só vou comer aqui E me deitar Olha ali, olha o meu cachorrinho que tá safado Tá tomando um banho de sol, olha ali Tá tomando um banho de sol, olha Tá tomando um banho de sol, olha Tá tomando um banho de sol, olha Vamos banho bem geladinho Vamos banho bem geladinho, comer esse feijão preto Feijoada aqui, manhã feio Aqui, aqui Feijoadinha, feijão preto, eu amo Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Tu gosta, amigo? Feijão preto? Tu gosta? Tu gosta? Vamos ver aqui Aqui em Itára tá fazendo um serviço, olha como tá Aí tá passada aqui Quem mora os cachorros não passaram Tá tendo um serviço aqui Que foi feito aqui Ajeitaram os capiaços O negócio tá Da onde tava caindo O reboco daquele caso Aí já ajeitaram Passaram cimento novo Manhã mandou fazer, né? Foi eu não, foi manhã Aquela outra tá deitada Tá deitada Vem 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 Agora é marinha Aí tem essas partes pra terminar ele aqui, ó Terminar essas partes aqui Esse outro lado aqui, ó Isso aqui tudo vai terminar, isso aqui, ó Entendeu? Tem que terminar ele Deixa eu ver isso aqui Não esquenta aqui Não esquenta aqui pra Pra mim comer, né? Eu boto lá na cima, meu amor Só Boto primeiro o arroz Arroz E aqui fora Boto primeiro o arroz, assim, ó Eu boto primeiro o arroz E boto o feijão por cima Não sei se a galera é assim também A galera do canal é assim também Eu boto primeiro o arroz Boto o arrozinho, ó O arroz Boto o arrozinho Pronto Aqui o arroz já tá pronto Reclatado, né? Aí eu vou Com o feijão preto Eu vou botar um pouquinho de farofa Aqui, ó Vou botar um pouquinho de farofa por cima Eu vou um farofa, tá? Principalmente apimentado Mas aqui não tá com pimenta não Vou botar um pouquinho de pimenta não Eu gosto de pimenta porque dá gosto da comida Vou manter o caldo Eu vou botar Botar um pedacinho Aí, desmutei muito Tá bom Deixa eu guardar ela aqui No cantinho dela Deixa eu guardar ela no cantinho dela aqui Deixa eu guardar aqui Pronto Tá vendo aqui? Pronto Vou botar aqui Tirar pra senão que fica muito Coisada e queira o gosto da comida Entendeu? Sai ela aqui amassadinha Ela não arre muito dessa aqui não Mas é boa Vai dar um gosto dela Eu gosto dela Pronto Tô aqui Pra afiar já Vou botar um pouquinho Esquenta mais um pouco aqui Vamos ver a panela tá quente já A panelinha tá quente Bora Gosto de farofa De farofa com bastante carne Ficou uma delícia Ficou uma delícia Espera lá Dá pra nós esquentar aqui Dá pra nós esquentar ela Bora, 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 bora Não tem ninguém Tá, tá em carro sozinho Tem ninguém Tô em carro sozinho Uma do melhor que vai ser carro sozinho aqui Gravando bastante vídeo Conteúro, né? Aparecer no conteúdo E é isso aí Meus vídeos Vou comer aqui Jantar e ficar em casa Sai pra nenhum canto Não, não tem pra onde sair Ninguém Meteu o carro Não tinha pra lá Pra sair pra nenhum canto Se não A gente tem que fazer Um juizinho por aí Mas eu vou mostrar aqui Tá Vou mostrar aqui Pera aí Como devem não comer aqui Só botar aqui Ó, eu boto por cima Meio um pouquinho ali Pro carregador Do coisa Mas eu coloco por cima Assim Deixa eu ver Cadê? Tá bem Tá aqui Vou sentar Tarde agora Vou sentar aqui Pronto Aí faz assim Assim que eu boto Minha comida Deixa eu pegar Deixa eu pegar Não tá Focando E assim É que meu Eu sei que a música Tá no fundo Eu falo que Tá esquina ali Bebendo aí Aparece o som Mas eu tô Acho que não vai interferir Nada aqui Tá escutando Almoço A gente tem que ir Pra ver se eu tô Só alto No final de semana Aqui Ó Vou sentar aqui Que você notar Cheirão Às vezes Vou te comer Ó Vou botar Do que Não é Ó Vamos botar Essa fata Tá ficando velho Do cachorrinho Mais de 15 anos Cachorro Mais de 15 anos Esse velhinho Mais do cachorrinho Ó O cachorro aqui Ó Vou botar Assim aqui Eu boto No meu Comer Eita Muita Muita Pronto Pronto Esse aqui É que eu vou comer Ó Outro vídeo Foi esse galera Eu vou comer aqui Almoçar E fique ligado Do shot Que eu vou postar Bastante hoje Valeu Ok É só ficar ligado A gente Os shots Aí que eu vou postar Logo mais Esse é o vídeo Do canal Vamos comer Valeu Tamo junto Valeu Valeu E fui